Pelas chamas, corpo de bombeiros foi acionado, olha como é que ficou uma loja. Onde é essa loja, Júlio? Eu sei onde é, Júlio. Cadê Flavinho com essa história? Cadê Flavinho? Cadê Flavinho? Ainda não há informação sobre o que teria provocado o incêndio nesta loja que fica aqui na rua Santo Elias, no centro de João Pessoa. Segundo informações, o fogo foi notado durante a madrugada e o corpo de bombeiros foi acionado. Chegou ao local e conseguiu apagar as chamas, o que evitou uma tragédia, porque a loja poderia ter sido totalmente consumida pelas chamas, caso não fosse o atendimento rápido do corpo de bombeiros, que chegou aqui e conseguiu apagar o fogo que consumia essa parte aqui da frente da loja. Lá atrás, a loja ficou tomada por fuligem, mas o fogo mesmo foi aqui nesta parte da frente. Não há informações ainda se o fogo teria começado em alguma tomada, em algum objeto ligado, ou até mesmo um curto-circuito na rede elétrica. Notem que aqui na frente a gente percebe como ficou a situação aqui desta parte, que fica na frente da loja, logo na entrada. Inclusive aqui é a porta de entrada dos funcionários. Está tudo queimado, muita fuligem, o teto veio abaixo. Os proprietários procuraram a delegacia na manhã desta sexta-feira para pedir uma perícia aqui no local e identificar o que teria provocado este incêndio. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver, inclusive, as portas fechadas e o fogo saindo por baixo de uma das portas. Ou seja, o fogo já estava consumindo a loja no momento em que foi notado. O fato é que na manhã desta sexta-feira restou muito trabalho para os funcionários que tiveram que retirar todo o material queimado e organizar a loja para que o trabalho possa ser retomado. A gente nota aqui que é uma loja de grande porte que emprega muita gente, muitos pais de família e que infelizmente passará um tempo fechado aí em virtude deste ocorrido na madrugada desta sexta-feira. O pessoal aqui não quis gravar entrevista, inclusive o gerente conversou com a gente, foi muito gentil. Isso que tomou conhecimento já na manhã desta sexta-feira, mas todas as medidas estão sendo tomadas para identificar a real causa deste incêndio que, por pouco, não destruiu todo o estabelecimento. Eu volto contigo. Eita, essa loja, eu sou até cliente dela, tá? Eu prezo, quando eu vejo essa cena aí, a gente se preocupa pelo emprego, que essa loja emprega muita gente. Imagina você chegar para trabalhar e estar à loja desse jeito. Como é que você volta para casa? Hein, com a cabeça? Será que meu emprego? Será que eu vou perder meu emprego? Essa loja no centro da capital, mais uma que foi consumida pelas chamas. Eita, aquela cabanazinha que a Aninha queria que eu comprasse. Olha, tu viu ali? Eita, meu pai do céu. Ó, deixa eu trazer aqui, daqui a pouco no programa...